Fala galera, estou com a mini OLT aqui da Thinke, mais um produto aí revolucionário, bem aceito no mercado, bem conhecido já no mercado, né? Muita gente utiliza essa mini OLT aí em regiões, ela se enquadra muito bem em regiões um pouco remotas, redes descentralizadas. Você que atende aí aqueles clientes da zona rural, que tem um pequeno povoado, um pequeno vilarejo, ela se enquadra muito bem, porque ela é bem compacta, muito pequena, vou colocar aqui a minha mão para vocês verem o tamanho dela, você pode colocar em qualquer rack e atender aí essa região. Ela possui duas portas, esse FP aqui, duas portas PON, cada porta suporta 128 assinantes, totalizando 2,5,6, isso mesmo, como o padrão do E-PON é 64, mais as OLT da Thinke, você consegue colocar 128 por porta, que é mais um diferencial. Os módulos também podem estar saindo até 7 dBm de potência, que é uma potência aí bem bacana, para você estar jogando o sinal mais longe. Ela vem com duas portas OP-Link elétrica, tem uma porta console e uma porta auxiliar para você estar realizando as configurações aí da sua OLT. bem bacana, aqui na parte traseira tem a entrada da fonte, que acompanha a fontezinha dela, bem compacta também. Ligou aqui, chegou aqui, colocou na tomada, ligou, já era, você já começa a colocar os clientes sem problema nenhum. é que, como eu falo, é o sistema plug-in-play dessa OLT mini aí da Thinke. A outra coisa, digamos que você comprou essa OLT, você colocou lá no rack, que já tem aquele pequeno vilarejo, e você conseguiu atingir os 256 assinantes. E aí, como é que você faz para expandir? Você aí perdeu a sua OLT? Não galera, a Thinke também tem um chassi, que você pode estar colocando vários módulos. Digamos, sua rede, se precisou de mais portas para atender essa região que cresceu, você vem aqui ó, vem dois parafusinhos aqui na parte da frente dela, você consegue tirar esses parafusos, você consegue puxar aqui o cartão, desmontar ele, e aqui você só vai colocar na OLT chassi. Eu vou procurar colocar aqui também no vídeo, caso você não conheça a OLT chassi, vou deixar aqui a imagem dela, para você fazer a instalação desse módulo aqui. Você pode colocar até oito módulos no chassi da sua OLT.